A precariedade e a insegurança são uma das principais queixas de quem depende do transporte coletivo em Araguaína. Mas o assunto dessa vez são os pontos de ônibus, que são como esses. Nem existem. Não precisa procurar muito para achar pontos de ônibus em péssimos estados. Bancos quebrados, sem sombra e alguns só tem a placa. Devido a esse problema, o vereador Divino Betânia Júnior fez o requerimento para que sejam acatadas as melhorias desses pontos. O que é importante é a prefeitura dar a devida providência nos requerimentos que os vereadores apresentam. Porque o vereador ele apresenta o requerimento, não é baseado na vontade dele. Ele escuta o clamor popular, a demanda social, traz isso para o parlamento, faz a votação para garantir a representatividade, o apoio da casa legislativa naquela ideia, naquela propositura e isso vai para o executivo. Infelizmente, boa parte daquilo que é solicitado não temos nem resposta. Eu espero que nesse caso seja diferente, porque estamos falando do interesse público, por mais que os outros também tenham interesse público, mas esse é um interesse de grande massa. As pessoas que usam o transporte coletivo em Araguaína, por mais precário que ele ainda seja, elas estão sujeitas a chuvas, ao sol quente, não tem um banco adequado. E normalmente essas pessoas são idosos, ou são estudantes, uma mulher gestante, uma mulher com criança de colo, ela tem uma péssima acomodação nos pontos de ônibus. Então a nossa solicitação é que a prefeitura, como ela é responsável, faça, realize uma modernização, construção, que tem lugar que nem tem, tem lugar que é só o lugar mesmo e por uma questão de costume, o pessoal sabe que ali é um ponto coletivo. Fora isso, não tem nada, nada, nada do poder público nesse sentido, é necessário que seja feito o mais rápido possível. E para quem possui um transporte particular, a queixa é de que depois da reforma do terminal rodoviário de Araguaína, os estacionamentos ficaram esquecidos, pois as vagas para idosos e deficientes não existem, dificultando o acesso. O vereador Gilmar da Autoescola fez dois requerimentos para resolver esses problemas. Colocamos ontem um requerimento, nós solicitamos ali no estacionamento da rodoviária, um requerimento onde disponibiliza vaga para idoso, um requerimento de ontem. Já hoje eu apresento um novo requerimento solicitando para deficiente físico. Haja visto que a rodoviária, após a reforma, ficou um problema de estacionamento grave, onde as pessoas, os idosos e os deficientes não têm onde parar seus veículos para um embarque ou desembarque. Então esse requerimento ele vem atender e eu espero muito breve ser atendido através desse requerimento. Vereador, então também vai ser necessário o cartãozinho para identificação? Exatamente, é obrigatório fixar no parabrisa do veículo o cartão onde identifica se é deficiente ou se é idoso. Então esse requerimento eu entendo que logo, logo será atendido e com certeza essas pessoas que têm essa dificuldade, então os idosos com certeza vão gozar dos seus direitos.